Eu gostaria, então, de cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar os municípios presentes nesse encontro, os professores que estão dinamizando, e dizer que nós, o município de Santiago, em nome da nossa secretária, nós gostaríamos de também deixar uma mensagem do quanto este ano ele nos desafiou nas novas aprendizagens e que este momento que os nossos professores estão vivendo hoje, deste momento de formatura, desta parceria com a Get Edu, é um momento muito impulsionador, muito motivador para nós, onde a gente vislumbra um futuro diferente para a educação, onde a gente se desafiou, como a colega já trouxe, nós nos superamos muito, nós estamos aprendendo muito uns com os outros, um processo muito colaborativo, um processo de muitas descobertas e, principalmente, de reconhecer os nossos pontos frágeis daquilo que a gente precisa, então, estar melhorando. E os professores, assim, incansavelmente, eles vêm se reinventando, eles vêm se desafiando e protagonizando um momento que nos pegou de surpresa, né, porque nós já éramos sabedores de que a tecnologia, né, nós já tínhamos essa necessidade de que a tecnologia se fizesse presente no nosso fazer pedagógico, mas nós, até então, né, vínhamos, enfim, começando um processo de, né, deu uma discussão mais ampliada da BNCC, das 10 competências, e nos organizando, de certa forma, para darmos esse passo. E a pandemia, então, nos pegou, né, para dizer o tempo é agora, né, a oportunidade é agora e o momento é agora. Então, nós queremos deixar o nosso reconhecimento a todos os nossos professores, a toda a nossa rede municipal de ensino, reafirmar, como a nossa colega nos trouxe, que não há mais como caminharmos no nosso fazer pedagógico sem, né, estarmos amparados na tecnologia, sabendo nós que a tecnologia, ela é uma ferramenta, né, que nós, os professores, né, somos indispensáveis, né, e todo esse processo remoto nos mostrou isso, né, do quanto a questão do vínculo, a questão, né, do sócio emocional, enfim, é decisivo no processo, né, de desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, nós queremos deixar a nossa mensagem hoje de reconhecimento a todos que estiveram envolvidos, né, nesse processo, nessa parceria que o nosso município, assim como os demais que estão presentes, né, está encaminhando, né, junto à nossa rede municipal de ensino, a gente tem certeza que este momento é um divisor de águas na nossa rede, da gente poder, então, contar, né, com a tecnologia, com o auxílio da tecnologia e das novas ferramentas, das novas plataformas, no nosso fazer pedagógico, fazendo com que isso, então, deixe as nossas ofertas mais atrativas, que o nosso estudante, então, ele tenha, né, toda essa amplitude de oportunidades e que os professores, né, guerreiramente, podemos dizer, vem se desafiando nesse aprendizado, né, essa formatura de hoje é uma prova, né, de que os professores estão lado a lado com os estudantes, porque também estamos estudando muito, né, nos desafiando muito, e esses nossos 30 multiplicadores, né, que farão, então, que protagonizarão, né, essa multiplicação, então, das ferramentas, da plataforma, né, junto às suas escolas, né, as nossas EMEIs, as nossas EMEFs, nós parabenizamos e reconhecemos, né, todo o empenho, né, toda a coragem e toda a motivação que os profs tiveram em se colocar neste momento como protagonistas, então, deste grupo, de 30 colegas, então, que terá essa tarefa, né, de estar encantando os nossos colegas e levando, né, toda essa gama, né, de ferramentas e de possibilidades, tanto para o estudante, quanto para nós, enquanto professores. Então, a Rede Municipal de Ensino de Santiago é muito grata, né, a toda a parceria e os colaboradores, né, da Get Edu, por essa, né, por todo esse dinamismo, né, deste momento formativo, parabenizar, então, a todos os municípios, em especial o nosso, né, e manifestar a nossa gratidão, então, à nossa rede, né, por estar engajada em toda essa busca, né, desse novo momento, né, que nos foi imposto a partir da pandemia, mas que só nos fortaleceu e nos movimentou para que nós, então, possamos estar de forma colaborativa, de forma solidária, de forma integral, né, neste processo educacional, então, né, enfatizando ainda mais, né, essa importância, esse aspecto imprescindível que o professor tem, né, em todo esse movimento de cidadania e de desenvolvimento, né, dos nossos estudantes e das nossas comunidades. Então, parabéns a todos, parabéns a Get Edu, parabéns aos municípios que estão aí, né, e parabéns a nós, santiaguenses, ao nosso município de Santiago, por estarmos, então, dentro desse processo que vem, né, nos fascinando e nos encantando.